Música Olá games, vocês estão aqui no jogo avançado e vamos pegar uma nova quest pra vocês Um bando de porcos e espinhos mal açaimados desceram das florestas das trevas E estão indo na direção a torre da rejogabilidade infinita cujo duto de ar está avariado E nos calabouços, sabe quem está lá? Você é um nerd e você precisa mandar um grupo de aventureiros para resolver esse problema E lembre-se que essa é a quest mais difícil do mundo Qual é o grupo que você escalaria para cumprir essa missão? Você já sabe, promoção, você entra no facebook.com.br Jogando offline, promoções Responde rapidinho, mensagens curtas e... Lembre-se que você tem até o dia para fazer essa resposta A resposta mais criativa leva, você não precisa dar like, você não precisa dar chat Você não precisa dar bunda, você não precisa dar nada Sobe fumaça branca, sobe fumaça branca Oi, pinguim Faca Tchau, pinguim Doce de leite Ele está muito nonsense Tchau, pinguim Tchau, pinguim Tchau, pinguim Tchau, pinguim